...fechando, valeu! Eu tenho 2,20, 200, 200, 200, 200, 200... 300, já vai de lá! Eu tenho 2,30, eu tenho 2,30, 300, 400, 400, 400! Fechando, obrigado! Eu tenho 2,4, eu tenho 2,400 reais, agora valeu a oferta. 2,400, eu já tenho de combo, obrigado, 2400, 2,24. Eu tenho 2,400, eu tenho 1,400, 200, 400, 400, agora valeu a oferta. Eu tenho 2,400, olha uma! 2.400 reais 50 50 2.450 Eu tenho 2.450 Eu tenho 2.450 Vai perder por 50 Remou até agora É a melhor cabrita Do Brasil É a melhor Eu tenho 2.500 Eu tenho 2.500 reais Eu tenho 2.500 reais Agora foram 500 reais Agora foi a fiar Eu tenho 2.500 reais Agora foram 2.500 só Eu tenho 2.500 reais Agora foram 2.500 reais 2.500 reais 2.500 reais Eu tenho a Marcela 500 reais Agora foi a fiar Eu vou aguardando consultando Eu tenho 2.500 reais Dois mil e quinhentos reais 2.500 reais Eu tenho a Marcela 2.500 reais Agora foi a fiar Eu aguardo consulta Espero Estou aguardando consulta Estou aguardando consulta 2.500 2.500 reais eu tenho de parcelas, 2.500. 2.500 reais em parcelas, 2.500 reais. Vou de 2.500. Vou de 2.000 reais e vou vendê-la por parcelas de 2.500 reais. Atenção, atenção. Não? Agradeço. Peraí, peraí. 2.500, atenção, atenção, 2.500. Ô, canela. 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500. Uma, duas. Segura. 2.500 reais, 2.500, 2.500. Tô aguardando, consultando, 2.500 reais é oferta. Atenção, atenção. Naelson, Jó. Jó, naelson, 2.500. Uma, duas e... Vai ou não vai? 2.500 reais eu tenho, Marcelo, atenção, atenção. Tô aguardando, consultando. 2.500 reais eu tenho. E 21! Pode aplaudir! 2.500 e Marcelo se foi! Beto, quero agradecer lançando comigo aqui. É AgroJCT, é André Teles. Tô aguardando, consultando, 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 consultando